Fala pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vim aqui para trazer um vídeo específico sobre um equipamento que é muito importante dentro da sua oficina. Eu estou falando desse carinha aqui, Moto Jag Live. Pessoal, eu adquiri pouco tempo esse scanner aqui e eu vou passar para vocês, passo a passo, quais são os benefícios e por qual motivo eu optei a fazer a compra desse equipamento aqui, tá? Então vamos lá. Pessoal, vocês estão cientes que hoje em dia, para você estar fazendo um socorro fora da sua oficina lá, você precisa do que? Praticidade, primeiramente, né? Então, gente, saca só, primeira coisa, ele está conectado aqui através de um fio para mim estar mostrando para vocês aqui como que ele é portátil, tá vendo? Está piscando a luzinha ali? Mas enfim, pessoal, eu vou tirar aqui e eu quero mostrar para vocês os benefícios dele. Essa pontinha aqui é onde que você vai fazer, é onde que você vai colocar o conector para você estar carregando ele através da tomada. Mas, pessoal, saca só, não foi por isso que eu trouxe ele para mostrar para vocês, foi os benefícios exatamente isso aqui, ó. Através de um cabo, você pode conectar na moto, ele não necessita de alimentação através de tomada. Então, tipo assim, ah, eu vou fazer um socorro em uma moto fora da minha oficina, na casa do cliente, por exemplo, e chega lá, tem que estar procurando uma tomada. Então, isso, pessoal, para esse scanner aqui, ele não é necessário, tá? Esse tipo de atitude aí. Apenas com o conector aqui, que você vai estar colocando exatamente lá no plug de fazer diagnóstico da sua moto lá, ou da moto do cliente, automaticamente ele já vai entrar em comunicação com a central e vai fazer aqui o acesso dentro da memória do módulo de comando eletrônico. Então, sendo assim, pessoal, já facilitou e muito, né? Então, eu tenho aqui, até vou fazer aqui um teste simples para vocês ali e mostrar para que vocês tenham noção, assim, da praticidade e da realidade, exatamente, do sistema do Moto Diag Live. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Ó, veja bem. Aqui está meu tablet e aqui está meu celular. Então, sendo assim, ó, esse aqui é o Moto Diag. Eu tenho opção aqui, para mim, é colocar no tablet ou no celular. A moto está aqui, ó. Então, não está conectado com o cabo. Veja bem. O que eu tenho que fazer aqui? Eu baixei aqui um aplicativo, né? Tanto no tablet quanto no celular, o multichip. O que é esse multichip? Tanto o tablet quanto o celular, eu coloquei aqui o chip mult. É o nome do aplicativo que você vai baixar para você estar fazendo com que você consiga conectar com o Moto Diag Live, conectando com a central da moto, beleza? Nesse caso aqui, eu já deixei aberto aqui, ó, tanto um quanto o outro. Vamos trabalhar no tablet. Mas por que eu estou deixando o celular aberto aqui? Para você ver que você, caso você não tenha o tablet, caso você não tenha o tablet, você pode estar usando o seu celular. Então, se ele é um Android normal, você pode estar utilizando ele, só ligar a opção ali do Bluetooth, já era, beleza? Então, vamos usar agora no tablet, porque eu consegui fazer a compra do tablet. Então, vamos aqui. Eu abri ele, ele já vai dar para você o serial. Eu vou colocar aqui, em motocicleta, nessa parte aqui, ó, você vai escolher a montadora que você vai conectar, que você vai estar precisando agora para você estar trabalhando na moda do seu cliente. Nesse caso aqui, eu vou escolher a opção da Honda, tá? Eu tenho aqui, B110, eu tenho vários, CB300, CB500. E eu vou escolher aqui, como essa moto aqui é uma 150 Fan, eu vou colocar aqui no meu tablet, no Moto Diag Live, eu vou colocar a opção aqui, ó, 150 Fan. Vem aqui para vocês verem, ó, 150 Fan. Então, além das outras, né, 150 Fan. O que ele vai pedir para mim aqui agora? O ano da moto. Então, ele já dá para você, que ela saiu a partir de 2012, né, e vai até 2008, 2009, 2010. Então, você vai escolher ali exatamente o ano da sua moto. Eu vou colocar aqui, então, o 2012. Agora, o que ele vai pedir para você? Ó, acessar. Eu vou colocar aqui agora, para acessar o PGM-FI da moto. Aqui, o que ele está me falando aqui, ó? Exatamente onde que está o conector DLC. Esse conector DLC, algumas motos é na rabeta, embaixo do banco, então, do outro lado. Então, sendo assim, ele está mostrando para você exatamente onde que você tem que abrir lá na moto. Então, vem comigo. Nesse caso aqui, ele está falando para mim que o conector é debaixo dessa tampa aqui. Então, vamos fazer a remoção dela aqui, fazer a retirada aqui. Percebe o seguinte, ó, esse aqui, ó, é o conector DLC. Então, com ele na mão, eu vou retirar essa tampinha aqui, ó. Ó, vou fazer aqui a conexão dela, né, fazer a remoção dela. E aqui vai ser exatamente aonde que eu vou conectar o cabo do meu Moto Diag Live. Eu vou pegar aqui agora. Agora, ó, eu já escolhi aqui, esse aqui, que é o MX AH0401. Então, esse aqui é o padrão Honda, beleza? Então, vou deixar aqui. Vou conectar aqui, ó. Vou fazer aqui a conexão aqui do cabo. E agora sim, eu vou conectar com o meu scanner Moto Diag Live. Vou fazer a conexão aqui agora. Ele só tem um lado de posição, então você escolhe certinho. Dá uma leve tensão aqui, só caso ele escape. E agora é o seguinte, o que eu preciso fazer? É ligar a chave. Ligando a chave aqui, automaticamente ele já vai começar a piscar. Então, é muito simples e fácil de trabalhar com ele. Saca só, tá piscando já, certo? O que eu tenho que fazer agora? Larga ele aí. Todo o nosso acesso agora não é mais lá agora. Eu não preciso estar no presencial lá. Basta eu pegar o tablet. Se eu quiser ir na minha mesa de escritório, ficar lá na minha mesa de escritório, eu fico trabalhando lá. Se eu quiser conectar no celular, eu faço a mesma forma. Vem pra cá, vou mostrar pra vocês. Como ele já mostrou pra mim onde que estava, eu já fui lá e conectei já o conector da LC, agora a gente vai fazer, prosseguir com o procedimento aqui, ó. Percebe que já mostrou até a tensão da bateria, que ele já fez automaticamente a conexão com a central. Vamos lá. Iniciar. acessando o sistema aqui, ó. E já abre essa linda página aqui, já eu achei muito bem produzido, né? Ó, aqui já me deu o número de série do meu equipamento. Vamos lá pra parâmetros. Beleza? Então, sendo assim, pessoal, ó, eu tenho tudo aqui, ó, passo a passo dos sensores. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui o sensor de CKP, ele tá parado, porque por isso que tá dando 0, 0 aqui. Quando eu bato na motocicleta, ó, eu vou... Percebe? Olha lá o CKP. Só de eu ligar a moto, vocês percebem que já tá me dando aqui, ó, a rotação, ó. Então, o CKP aqui, ó, é a rotação de RPM. Então, a moto tá em 1600 RPM. E agora, todos os sensores aqui, ó, a temperatura do IAT, que é o sensor de temperatura de ar. O sensor TP, ele tá em posição aqui, com a moto em repouso. Então, tá 0,46 volts, né? Aqui, o sensor IOT, que é o sensor de temperatura do motor, tá dando 23 graus aqui, ó. Então, ou seja, pessoal, o que eu quero passar pra vocês, que aqui tá tudo pra vocês, o parâmetro. Eu adquiri o scanner, e de início, sabe o que eu fiz? Eu utilizava do meu celular mesmo. Chegava ali no cliente, colocava lá, e acessava aqui, o aplicativo que tem aqui, diretamente, pra você ter comunicação com isso aqui. E, então, sendo assim, eu conectava ele, e acessava através do meu celular. Então, isso aí, me fez cair na realidade, que o que a gente precisa exatamente hoje, é exatamente assim. É uma forma simples, prática e objetiva, pra que você não venha ficar sofrendo. Então, gente, ó, o que que veio pra mim aqui, ó? Veio uma maletinha, ó, de chip trônico, com os compartimentos aqui, veio o scanner pra mim, e vários cabos de acesso. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho aqui vários cabos de acesso. Então, esses cabos que veio pra mim, foi através das montadoras que eu optei. Então, eu optei ali, Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki. São os quatro principais montadoras que eu trabalho aqui, você entendeu? Então, sendo assim, ah, eu vou começar a trabalhar com a linha BMW. Ótimo! Comece a trabalhar com a linha BMW, e faça o pedido do cabo. Cada cabo, pessoal, vem com a marquinha, tá vendo aqui, ó? Ó, ele vem aqui com a numeração ali, exatamente no cabo. Aí, cada cabo, ele vai vir com a marquinha específica aqui, ó. Aí, ele vem um manual pra você. Você tem um manual, exatamente, pra você fazer todo o acesso dentro da memória, pra você estar acompanhando passo a passo quase o significado de tudo ali, pessoal. O manualzinho, técnico, que você baixa ali. Ele é, vem através do Google Drive, o PDF, do jeito que você optar melhor. Beleza? Aqui também, vem aqui, ó, caso você precisa de alguma comunicação pra fazer a alimentação dele, que é muito raro, pessoal, só se algumas motos virem pedir nessa alimentação externa. Você tem também, ó, uma alimentaçãozinha que você alimenta diretamente da bateria. Dois jacarezinhos, positivo e negativo, e você conecta aqui, ó, na parte traseira dele, com positivo e negativo. então isso é muito simples e bom pra gente. Fica tudo na maletinha, não vai fazer diferença nenhuma, né? Uma coisa, assim, que me chamou muita atenção aqui no Moto Jag Live é o seguinte, quando eu vou acessar, por exemplo, tem um cliente e fala, Catatau, eu preciso que você faça, é, passa o scanner na minha moto pra gente fazer um diagnóstico geral dela aqui. Ótimo? Mas eu fico pensando, bah, mas eu não tenho, é, eu não fiz a compra dessa montadora da BMW. Ela tem a opção de eu clicar e fazer a compra imediato pra mim usar apenas uma vez. Então, ou seja, eu não preciso comprar o pacote lá, pagar um valor X e eu ficar ali o tempo todo sem utilizar, usando apenas pra aquela moto que veio uma vez em seis meses. Então, sendo assim, eu posso fazer a compra na hora, faço o diagnóstico, tiro um relatório, mando pro cliente e faço a cobrança exatamente daquele serviço que eu acabei de executar. Então, sendo assim, vai expirar, mas eu fiz, atendi o cliente. O que você vai precisar fazer é o quê? As principais montadoras que você possivelmente vai trabalhar, você faça o pedido do cabo. Então, você pede o cabo e já deixa ele ali em reserva, né? Pra que você possivelmente possa atender seu cliente. Aí, o seguinte, eu não quero utilizar no meu celular, eu quero utilizar num tablet. Então, pega um tablet da sua escolha e você vai fazer o quê? Faça a conexão do Bluetooth também aqui e você vai entrar dentro do aparelho diagnóstico ali do MotoJag Live e você vai fazer todos os acessos aqui. E o melhor, saca só, por que que eu optei por esse scanner aqui? Além de todos esses benefícios que eu falei pra vocês aqui, eu também optei o seguinte, eu fico lá na minha mesa, a moto fica lá estacionada, eu fico lá numa cadeira, na minha mesa, dentro do meu carro, onde que eu quiser, perninha cruzada e só trabalhando aqui, não precisa fazer conexão com nenhum tipo de cabo para o scanner. Então, isso ajuda muito a gente. Então, a gente não precisa ficar ali em tempo real conectado diretamente no scanner. Então, sendo assim, você não precisa adquirir exatamente o tablet na compra do MotoJag Live. você apenas adquire o MotoJag Live, eles têm também a opção de você estar comprando o tablet de opção anual deles lá, mas você pode utilizar o seu desde que seja compatível com a memória. Esse aqui é um Samsung T8, T10, então esse aqui é um T10, mas até o T8 ele já suporta essa conexão de diagnóstico aqui, conexão com o MotoJag Live. Tá bom? Então, uma das prioridades que eu fiz foi exatamente isso. Então, esses benefícios pode achar que não faz a diferença, mas faz muita diferença na nossa vida, que é acelerada. Então, tipo assim, a minha vida, a minha vida profissional é muito acelerada. Então, eu demorei de comprar um scanner, mas eu fiz, tenho certeza que eu fiz a opção certa, a escolha certa. Beleza, pessoal? Então, é o seguinte, aqui, deixa eu apresentar para vocês, são vários cabos aqui. Eu tenho aqui, além da alimentação que eu mostrei para vocês agora, da bateria, eu tenho o cabo aqui, por exemplo, aqui, ele vem aqui, MX, AH0401. Percebe que tem uma numeração ali, ó. Essa numeração aqui, ele é exatamente da linha Honda. Então, eu só de olhar, eu já sei que é da linha Honda, porque eu decorei essa. mas você pode, a cada cabo dessa, você coloca o quê? Linha Honda, linha Kawasaki, linha Suzuki, linha Yamaha, porque os conectores deles aqui, ó, eles vão se alterando, ó, eles vão mudando conforme a montadora. Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar esse aqui, ó, esse aqui, ele muda, ele muda, tá vendo? Ó, é um cabinho diferenciado, ele tem uma numeração de código ali, esse aqui já é outro, esse aqui, ele muda o conector, o conector dele é totalmente diferenciado, ele é diferente, aqui é tudo igual. Aqui, por exemplo, ele já é outro tipo de conector, então esse aqui já mudou também, então são vários montadores que é só você olhar ali no seu manual, né, por exemplo, esse aqui da Yamaha, ó, o que que eu fiz, ó, percebe aqui, ó, ó, por exemplo, aqui, esse aqui tem a numeração ali, certo? Ó, aqui, ó o que que eu fiz aqui, escrevi ali, e a Yamaha, pra você não ficar depois vasculhando e ciscando ali, aí esse aqui também tem outro modelo, então são vários modelos aqui que você vai poder, é, tá escolhendo, se você vai fazer a compra, tem condições, já pega ali a montadora, pega a Harley, pega a BMW, e pega outras montadoras que sejam do seu interesse, beleza? Então vamos lá, pessoal, é muito simples, o cabo de força dele também, o cabo de força dele, ó, ele é exatamente dessa forma aqui, o conectorzinho aqui também, ó, ele vem uma caixinha aqui, ele é bivolt já, né, pra você estar opcional aí, tanto 110 quanto 220, o que eu sugiro pra vocês, já que vocês vão ter aqui, uma bolsa, que vem já com o pedido do próprio Moto Diag, ele já fornece pra você essa bolsinha aqui, com duas divisórias, uma bolsa bem ampla, eu sugiro pra vocês que vocês montem, pessoal, um kit, então, como que eu fiz aqui, dentro dessa bolsa aqui, eu tenho uma apostila, aquelas de código de piscada, diagnóstico, código de falha, essas coisas assim, pessoal, isso é muito importante, você ter juntamente com essa bolsa aqui, essa apostila, que é um manualzinho assim, de informações rápidas, beleza? Outra coisa, ó, coloca também um multímetro, esse multímetro aqui, pessoal, é um multímetro da Magnetron, mas você pode pegar também um outro multímetro, não tem problema, um multímetro de uso da tua oficina, coloque isso aqui, dentro da bolsa, então, por exemplo, eu tenho aqui, a minha apostila, eu tenho aqui, o multímetro, eu tenho aqui também, uma caneta de polaridade, essa canetinha de polaridade, sabe? Então, é aquela que você compra aí na internet, por exemplo, essa daqui, ó, então, eu tenho ela aqui também, guardadinha aqui, isso aqui é uma das situações que eu coloco também aqui dentro. Outra coisa, pessoal, que eu tenho também, que você pode estar utilizando, é o que? Um manômetro, esses analógicos assim mesmo, sabe? Então, sendo assim, pessoal, esses manômetros analógicos aqui, é uma das formas mais, em conta que você pode estar, se enquadrando com esse Moto Jag Live aqui, então, sendo assim, eu optei para usar o analógico, o manômetro, mas você também pode, estar utilizando também, com um modelo mais sofisticado, que quando você faz a compra, eu principalmente ali, quando eu fiz a compra, eu optei para as principais montadoras, mas como você tem também as opções, mais amplas de benefícios, como por exemplo, o centelhador, como por exemplo, o manômetro, então, são outras opções, opcionais, que você vai adquirindo, conforme você faz a solicitação na compra, tá? Então, sendo assim, eu optei por isso aqui, não tem o manômetro integrado, no meu equipamento, mas sim, existe, você pode fazer essas compras, essas escolhas, depois, opcionais, eu escolhi para usar isso aqui, então, ou seja, quando eu estou indo fazer um socorro, eu levo o medidor de compressão, medidor de compressão, pessoal, é um equipamento muito essencial, então, eu coloco, eu levo o meu medidor de compressão, eu levo o manômetro, para mim fazer as medidas ali, da pressão da bomba, eu levo o multímetro, para mim estar colhendo as informações necessárias, eu levo daí, o meu scanner, moto de Aguilar, eu levo uma caneta de polaridade, eu levo a minha apostila, que eu tenho também aqui, da Honda e Yamaha, e eu levo também, um kit de ferramenta, tipo assim, chave torque, principalmente nessas motos aí, um joguinho de chave Allen, Philips, eu tenho o meu kitzinho, pequenininho, então, eu coloco isso aí, pessoal, coloco dentro do carro, porteira fechada, tchau, chego lá, eu faço os meus trabalhos lá, e eu volto satisfeito com o equipamento, então, pessoal, vocês tem que raciocinar aí, vocês tem que colocar em prática aí, ver se é viável para vocês ou não, eu, através de muita procura, eu optei pelo Moto de Ag Live, apesar de muitos anos pesquisando, e já trabalhei com vários outros scanners, então, eu optei por ele, tá bom? uma que eu só acho que ele deveria ter colocado nesse scanner aqui, é a opção de, quando você liga, você conecta com a moto, ele automaticamente, ele se conecta já com o módulo, e já entra dentro da central, sem a opção de ficar procurando, um modelo, um ano, e assim por diante, então, isso aí, eu acho que, eles pecaram um pouco nisso aí, da minha parte, já trabalhei com outros scanners, e tem somente essa dica aí, que eu acho que, eles deveriam ter colocado aqui, já fazer uma conexão direta, com a central da moto, outra coisa também, que eu acho que, pecaram, é, no módulo básico, 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 teria que vir também, já, a opção, de você, verificar a centelha da moto, isso aí é tipo, como se pegar um pneu, pegar um carro sem pneu, então, eu acho que isso aí, é uma forma, que a gente iria testar, o centelhamento, da bobina de ignição, através do módulo básico, isso, não é uma crítica, mas, é uma sugestão, até mesmo, para o fabricante, né, desse equipamento aqui, Moto Jag Live, sobre recomendação, eu recomendaria, esse scanner, esse aparelho, para vocês? a minha resposta é, sim pessoal, por quê? Como eu já estou com ele, há mais de quatro meses, utilizando esse equipamento, e eu, como uma pessoa aí, que já estou dentro do segmento, com minha própria oficina, tenho atendido muitas minhas necessidades, então, com esses benefícios aí, que eu sugeri para vocês aí, que ele é integrado, quanto, não necessitar, de cabo de alimentação, durante o uso, fazendo o diagnóstico, isso aí, para mim, já é uma comodidade, outra comodidade é, utilizar o scanner, diretamente, com a conexão, com o celular, para mim também, foi excelente, e melhor ainda pessoal, a questão de não precisar comprar, o tablet, na compra, do Moto Jag Live, para mim também, já foi muito top, porque quando eu comprei, a minha aquisição, que eu tinha financeira, não era o suficiente, para mim, estar comprando, todo aquele kit, que vem mais completo, então, sendo assim, para mim, foi bom, porque eu comprei, as principais montadoras, comprei os principais cabos, com a utilização, do meu celular, Android mesmo, ou iOS, que você tiver aí, você já consegue, fazer o diagnóstico, atender seu cliente, de forma precisa, rápida e objetiva, e também, posteriormente, eu fiz a compra do tablet, como eu disse para vocês aí, pode ser um T8, um T10, independente aí, que venha suportar aí, acho que acima, pessoal, de 60 GB, eu não entendo muito de tablet, mas acredito que já é o suficiente, para você estar fazendo aí, a compatibilidade, com o scanner, e aqueles kits, que eu falei para vocês ali, pessoal, pelo amor de Deus, você tendo um kit desse, com a lâmpada de caneta, de polaridade ali, com a apostila, com as principais informações, de resistências, que você tem, como código de piscada, como código de falha, enfim, todas as informações, que você tem aí, dentro da oficina, você imprime, joga dentro aqui, da pastinha, joga dentro aqui, da maletinha, com a caneta de polaridade, e um multímetro, de sua preferência, eu acredito, pessoal, que já é, muito concreto, o seu, o seu socorro, vou ter certeza, não podemos esquecer, disso aqui, então pessoal, só para finalizar, aqui o nosso review, eu sugiro para vocês, que vocês façam, efetua a compra, com confiança, e pensando nisso, embaixo aqui do vídeo, eu deixei para vocês aqui, um link, onde que vocês vão ter acesso, falar diretamente, com os representantes, da Shiptronic, Moto Diag Live, tá bom? Então, vocês já chegam lá, ó, Shiptronic, vocês vão fazer a compra, do equipamento, de scanner, Moto Diag Live, é o meu scanner, da minha preferência, então sendo assim, através desse link, você vai fazer a compra, de moto segura, e com confiança, porque hoje em dia, vocês sabem, como que está aí, os golpistas aí, agindo, com todo o vapor, né? Então sendo assim pessoal, esse link aqui, já vai estar, direcionando você, através do meu vídeo, então sendo assim, lá, vai receber já, as informações, que você foi através, do vídeo, do Catatau, beleza? Pessoal, eu só desejo vocês, uma boa compra, desejo também, que vocês façam aí, muitos diagnósticos, né? Muito socorro aí, que vocês venham, usufruir com segurança, né? E com os benefícios aí, que eu citei para vocês aí, através da Moto Diag Live, tá bom? Deixa seu comentário aqui, deixa seu feedback, que você realmente, é, gostaria, que viesse, em benefícios, né? desse scanner aqui, para que também, é, os responsáveis, pela fabricação, desse equipamento, venha ter esse feedback, aí, de você, que realmente, está direto, né? Em contato com o consumidor final, beleza pessoal? Assim como eu, né? E se tiver alguma, crítica também aí, pode deixar aí, sem problema. E para finalizar, pessoal, quero agradecer aqui, a presença de vocês aí, por ter ficado até o final do vídeo aí, e já convidá-lo vocês aí, para poder estar participando aí, dos meus vídeos, que eu coloco diariamente, lá no Instagram, tá bom? Então, já vai lá agora, já começa a me seguir lá, catatau mecânica de moto lá, e eu quero que vocês sempre, comenta lá, compartilha, dá aquele like lá, para mim saber que você está me acompanhando lá, tá? E pode dar também sugestões aí, de novos vídeos, e conteúdos, de mecânica elétrica, e injeção eletrônica de moto, beleza? Obrigado pessoal, e até o próximo review.